E antes do vídeo começar, eu já vou responder a grande pergunta que com certeza muita gente vai me fazer aí nos comentários. Mas e aí, dá bom ou não dá usar essas skins? Nossa senhora, cara, se eu soubesse o trabalho que eu ia ter, só por ter falado essa maldita frase no início do vídeo, eu nem sequer ia ter feito ela. Meu amigo, eu vou ser sincero pra caramba com você. Eu queria muito trazer uma resposta 100% concreta pra vocês, mas cara, eu vou dizer que isso é simplesmente impossível. Porque basicamente, onde você quiser e for eventualmente procurar, você vai encontrar pessoas dizendo que dá ban e pessoas dizendo que não dá ban. Então antes de mais nada, eu já vou te dizer, cara, vai por sua conta em risco. Muita gente vai falar porra, cara, mas que nisso de vídeo nada a ver? Você simplesmente não respondeu a primeira pergunta. E cara, eu dou razão pra vocês, mas eu não imaginei que seria tão difícil assim achar uma resposta concreta e definitiva a respeito disso. Então no final, eu resolvi levar a minha experiência como informação pra vocês. Eu uso esses mods de skins já tem um tempo, tanto em vídeo quanto em live, e na teoria seria muito fácil e rápido pra me acharem, me descobrirem e darem ban na minha conta. Coisa que não aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, eu quero pedir de coração aberto pra todos vocês que já utilizam ou que vão utilizar esse programa de skins, eventualmente pra comentarem se vocês vão ou não levar uma punição por conta disso aí. E eu tô dando essa ideia aqui porque possivelmente daqui a, sei lá, um, dois anos, quem sabe vai ter gente procurando como usar essas skins e pode estar caindo de paraquedas nesse vídeo. E aí essa pessoa vai poder contar com pessoas aí que têm experiências mais recentes comentando o que aconteceu com elas. Então quem sabe os comentários desse vídeo podem ser a maior fonte de pesquisa pra quem tá pensando ou não em utilizar essas skins. Então vamos lá rapaziada, esse aqui é o site das skins, eu vou deixar ele linkado aqui no primeiro link da descrição. Chegando no site você vai descer um pouquinho aqui e vai clicar nesse Download LCS. Ele vai te levar pra essa outra página aqui, onde você vai basicamente escolher qual das duas versões do programa você vai baixar. A de 32 bits ou a de 64 bits. Se você não sabe o tipo de sistema que você tem, você vai no seu Windows, pesquisa por Painel de Controle, clica em Sistema e Segurança e logo após em Sistema. E aqui ele vai estar dizendo pra você qual é o tipo de sistema do seu computador. No meu caso é o de 64 bits, então aqui no site eu vou baixar o sistema na versão 64 bits. E esse arquivo aqui, na minha área de trabalho, é o arquivo que vocês vão estar baixando. Você pode estar clicando com o botão direito nele e logo em seguida clicando em Extrair aqui. Assim que você extrair, ele vai tirar essa pasta aqui, que você pode inclusive dar duplo clique e logo em sequência abrir aqui o LCS. E é nesse programa aqui que a mágica vai começar a acontecer, mas pra isso ele tá pedindo pra você selecionar o jogo. Então você pode estar clicando aqui em Browse, Descolocar o C, Riot Games, League of Legends, Game e League of Legends. Lembrando que esse aqui é o diretório do meu jogo, você pode ter ele instalado no D também. Então dá uma procurada aí. E assim que você tiver feito isso aí, você vai estar voltando aqui no site onde você baixou esse programa, vai estar subindo aqui e procurando a sua skin. No caso eu vou em Custom Skin, Champions, Remodels e New Skin. Você pode estar fuçando tudo isso aqui que você vai estar encontrando várias skins, inclusive uma mais da hora que a outra. E aqui você vai entrar no catálogo das skins do pessoal. Notem que quando vocês abrirem isso aí, vai ter outras skins aí, afinal o pessoal vai lançando skin aqui praticamente diariamente. Então fica de olho aqui no site, você pode estar procurando o que você quiser a respeito de qualquer campeão. Eu, por exemplo, achei esse Panda Jax aqui engraçado. Vou clicar nele e ele vai estar te jogando aqui pra essa aba, onde ele vai mostrar um pouco da skin, detalhe o que vai mudar e tudo mais. Inclusive vai estar disponibilizando aqui o download pra você. Então você pode clicar, pode baixar. E assim que você tiver feito o download, esse aqui vai ser o arquivo da skin. Aí você vai pegar o arquivo e vai jogar pra dentro do programa que você acabou de baixar. E antes de entrar em uma partida, lembre-se, você tem que selecionar a sua skin. Então você vai selecionar ela aqui, vai clicar em Run. E aqui embaixo ele vai estar dizendo que está esperando o jogo começar. E agora é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou clicar em jogar, vou criar aqui uma partida no modo treino. Lembrando, uma coisa muito importante pessoal, sempre que vocês forem usar esse programa, lembrem-se de selecionarem a skin padrão, certo? Não adianta você colocar outra skin, porque no final a skin do jogo, se você tiver ela, vai aparecer pra você em game. Então seleciona sempre aqui a skin normal. E agora pessoal, a gente vai estar vendo se funcionou. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho uma splash art em traços da skin diferente. Então já é um sinal que funcionou. Lembrando que algumas skins não tem splash art. Não é o caso dessa, né? A gente está aqui com o nosso Jack's Panda. Eu vou estar subindo aqui o nível do campeão pra gente ver todas as skills. Vamos ligar aqui a ultimate dele, mano. Se tem um efeito diferenciado, a gente liga o W aqui. Ele tem uma arma também diferente. E é isso aí pessoal, você pode estar aqui brincando com a sua skinzinha pra ver os efeitos dela, se muda ou não alguma skill. Lembrando, né cara, tem skins que são mais bem feitas, onde vai estar mudando as skills, onde vai estar mudando a remodelagem em si do campeão. E tem skins que vão às vezes até mudar as vozes também do boneco. Então é questão de você procurar lá, vai ter as especificações totais das skins e tudo mais. Então você pode estar se divertindo aí com a sua skin, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, se curtiram, por favor, não se esqueçam de estar deixando o like. Feedback na área dos comentários é muito importante. E no mais, é isso aí mesmo. Forte abraço pra vocês. E agora eu vou me divertir aqui com o meu Panda Jackson. Tchau, tchau. Tchau, tchau nada. Eu voltei aqui no final do vídeo só pra dizer que só você vai estar vendo a skin, tá bom? Ninguém do seu time, nem do time inimigo vai estar vendo essa skin. Agora sim, tchau, tchau.